o bloodstrike recebeu uma nova atualização de conteúdo e nessa atualização eles adicionaram uma nova striker chamada caida teve também o novo passe de batalha que tá chegando aí com algumas skins lendárias e também uma skin ultra da vss teve também o reset aí da ranqueada do mata-mata e por fim o principal que vocês vão tá vendo aqui nesse vídeo que é a chegada da nova assalte que tá sendo chamada de mcx nesse vídeo aqui eu vou tá compartilhando um pouquinho da opinião aí com relação a essa arma se ela está realmente muito quebrada ou não então dito isso bora para o vídeo bom galera já estou aqui no menu do jogo né vindo aqui em arma a gente vê que a mcx só desbloqueia no nível 20 do passe de batalha o foco principal vai ser realmente jogando com a arma nova só que antes disso né a gente precisa liberar ela então já vou aproveitar para dar uma olhada nesse novo passe que está disponível aqui no bloodstrike logo de começo a gente viu uma mp lendária eu achei uma skin da hora o problema é que já existe uma skin ultra da mp né que foi lançada alguns passes atrás aí tá deixando aí na tela para vocês verem qual é a skin só que diferente dessa aquela outra vem com uma mira muito mais roubada né essa daqui não ela mantém o mesmo era um site para quem já tem aquela mp outra dificilmente gostaria de jogar com essa daqui né pelo fato de não ter o mesmo o mesmo benefício relacionado à mira mas é uma skin bonita né para quem não tiver eu acho que vai gostar de jogar com ela tem uma skin do nato aqui também mas nada muito relevante em um novo strike né que eu vou deixar para outro vídeo é um strike era onde você usa um arco e flecha né consegue explotar os inimigos parece que é um personagem bem interessante para estar se jogando em time mas eu vou tentar fazer aqueles vídeos lá jogando solo squad igual eu tô fazendo aí com a maioria dos estracas aqui no bloodstrike bom aqui ó no nível 20 você desbloqueia você comprando o passe premium você já consegue liberar de primeira né mas deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem outras coisas ó tem uma skin da caída né mas que lendária é mas que sei lá não me parece lendária né parece mais que bem básica deixa eu ver ver se tem outra coisa aqui ó no nível 40 você desbloqueia mas que lendária aí da mcx né da nova arma interessante né que eles colocaram mas quem da arma nova já nesse passe eu pensei que eles não iam colocar e eles colocaram parece que é uma skin bem interessante e aqui no último nível né que esquadrão 50 tem a skin ultra da vss eu não me lembro de nenhuma skin da vss se já tiver aí vocês me corrigem mas eu particularmente achei muito da hora bom analisando o passe aqui galera eu percebi que também não tem ouro grátis tá então se você comprar você não vai recuperar os seus gols o que não faz sentido nenhum né eles ter tirado já que era algo que foi muito bem vindo para o jogo todo mundo curtiu foi um ponto extremamente positivo e ele simplesmente removeram do jogo mas enfim analisando o passe aqui pelo passe normal cara tá bem fraco muito fraco mesmo pelo passe normal não vale a pena você tá adquirindo agora pelo passe premium só pela skin da vss porque eu achei essa skin da hora não sei se todo mundo vai compartilhar dessa mesma opinião mas eu particularmente achei ela muito só que olhando todo o resto do passe esse cara não tem muita coisa assim é interessante que faça você realmente querer comprar tem a skin da mcx né que é essa daqui ó mas cara não sei eu acho que só pelo passe prêmio mesmo galera sendo bem sincero aqui com vocês mas enfim vou tá adquirindo aqui a galera olhando aqui o passe prêmio ele também vai colocar a mp lendária tá e é o passe normal sem ser o mais caro é o mais barato aí de 20 reais ou de 520 gols né eu acho né pelo tempo aí eu acho que você até consegue gastar aqueles gols que você pegou no evento é nesse passe aqui né se você tiver 20 moedas a mais aí sobrando dá para você adquirir e bom caso você não tenha aquela mp ultra né com aquela mira roubada aí beleza pode ser que vale a pena você tá pegando esse passe normal aqui mas se você já tiver cara eu acho que não faz muito sentido né como eu não tenho nenhuma skin da vss e esse aqui é um passe de batalha que eu também preciso comprar né para gravar o vídeo com a mcx eu vou tá pegando ele por conta disso tá pronto comprei aqui vamos ver depois eu faço algum vídeo aí galera jogando com a vss aí vocês dão uma olhada na skin melhor né como é skin de passe eu acho que tem muito mais pessoas interessadas né já que é mais acessível comparado para usar uma roleta que não é todo mundo que vai querer gastar então eu posso estar trazendo aí futuramente algum vídeo jogando com essa vss é isso aí galera arma liberada vamos dar uma olhada aqui lembrando né que se você quiser upar arma de forma mais rápida você vem aqui no menu do jogo né no lobby lá embaixo você clica em arma você vem aqui na arma desejada que no caso seria a mcx e você clica ali em cima deixa eu tirar rendicão aqui ó ali em cima onde tá essa seta para cima você clica lá e seleciona o máximo de cartão possível que você tiver aí para você tá o pano a sua arma no máximo né infelizmente você só vai upar até o nível 50 você vai liberar todos os acessórios mas você não vai conseguir é fazer camuflagem né porque você precisa chegar no nível 70 bom galera a classe aqui eu vou montar ela eu vou testar uma classe aqui tá eu não vou mostrar para vocês vou deixar para um vídeo mais específico até porque eu preciso jogar com a arma né para ver se realmente eu tô usando o potencial máximo dela então já volto com vocês estou aqui na sala de treino é vou dar uma olhada aqui como que tá funcionando essa classe né não vou mostrar para vocês mas dá para vocês tem mais ou menos uma noção de como está ó essa arma aqui ela dá 18 de dano na altura do peito caraca mano ela tem uma cadência bizarramente alta cara tipo assim ela dá 18 de dano né que é um dano inferior comparado com as outras a rs só que mano olha essa cadência ó vou pegar uma algo que é uma arma que teoricamente é bem parecida com esse tipo de de arma ó a álgue ela dá 22 no peito só que cara eu tô bem na eu tô muito na dúvida se a álgue ela dá uma deletada mais rápida do que essa mcx mano ó vou puxar aqui de novo eu tô realmente com essa dúvida cara eu tô vendo as estatísticas aqui uma coisa a cadência aqui pelas estatísticas tá falando que a mcx tem 60 né já a álgue tá falando que tem 51 só que galera eu não confio muito nas estatísticas aqui desse que eles mostram né porque já teve coisa aqui que eu fiz né como vídeo da mp5 que eu conseguia deixar ela mais rápida mesmo com a mobilidade de estando inferior a outro tipo de loadout que você fazia na mp5 né se você quiser dar uma olhada vou deixar o vídeo aí nos cards mas cara a sensação que fica é que realmente a mcx atira mais rápido e aqui tá falando que ela tá com 60 de cadência né 10 pontos acima da álgue é isso mano 31 de dano na a cabeça cara ela lembra muito uma uma cag6 né quando ela tava extremamente quebrada só que diferente da carga essa daqui ela tem uma uma tremedeira mais controlável né eu sinto que a carga ela tem mais poluição visual mas é isso vou puxar uma partida aqui para jogar com ela e aquelas primeiras impressões e depois de um vídeo mais específico eu mostro a classe para vocês jogando solo trios aqui infelizmente eu tô banido do modo squad mano simplesmente eu não posso que tá das partidas jogando solo solo squad sem aleatórios que o jogo simplesmente fala não você não vai jogar mais e aí eu peguei o item mais um ó já tô com cinco mil cara já vou pedir a loja aqui não vou nem entrar hardar o problema é que o cara vai pegar né eu acho que ele entrou aqui dentro e aí tá fazendo o que aí parceiro eu pegar esse mp ó quatro mil faltar um pouquinho para gente pegar mcx não vou nem pegar esse mg de primeira e tem cara aqui ó a skin da mp que eu falei para vocês ó essa daqui é muito mais roubada cara e não quer que ela lá seja feia né mas essa daqui é muito mais da hora bom galera 5 mil bora lá vou pedir a mcx aqui poça não deu para pedir munição né mas tá bom ó tem cara aqui em cima tô jogando solo trios né falando reafirmando aqui para vocês ó tem cara ali bom uma coisa que eu não tinha percebido na sala de treino é que essa arma realmente ela tem um recoil visual bem acentuado e não vai dar para recarregar eu preciso pegar a bala né já acabou essa arma aqui ela tem uma cadência tão alta cara que eu acho que você vai gastar muito mais bala do que normalmente você gastaria com outra arma ó mas ela dá uma grudada tá eu acho que o cara tinha tomado tiro ali do fundo tive essa impressão deixa eu ver se eu consigo pegar ele ele tá em cima vamos ver se ele desce de curioso mas não vai descer vou pedir um balão vai descer caraca mano ela dá uma deletada rápida nossa bicho pega isso pega ela a nem fudendo que tinha outro cara ali ah mano o cara levantou os dois cara tem que pegar a emma lá em cima deixar a rã lá embaixo e a nova acabou a bala de novo o cara tá lagado para variar acho que ele vai dar o ego tchau aqui peguei ah só tô sem bala de novo cara mano tá acabando muito rápido a bala boa finalizei já vou jogar aquela smokezinha ai galera eu esqueci de falar no começo mas dá para vocês fazerem os desafios aí do do passe de batalha né caso você não queira gastar dinheiro para comprar o passe assim upado né ou se você for comprar o passe normal é que o passe premium quando você compra ele já libera aí os 20 escalões é uma vantagem que se tem eu recomendaria vocês comprarem com dinheiro tá se você comprar com gold eu acho que vai sair mais caro lá pelas contas o modo trios parece que tem mais players que sabe jogar do que o modo squad hein pelo menos é o que tá aparecendo olha aí olha como vem pô eu acho que essa arma aqui dá até para jogar como SMG velho pela cadência dela se deu para fazer com algo provavelmente vai dar para fazer com essa aqui também puxa o cara tá olha o cara tá de origem ele não vai querer vir né porque tomou o famoso rasgo ai morri ai tinha um cara aqui no fundo nem precisava ter usado o besouro né boa peguei a mira 2x nela caiu bem um cara aqui no fundo mas tinha um cara aqui né apareceu marcação de passo problema do modo trios que acaba muito rápido né só tem 13 bonecos agora no lobby é vou tentar puxar modo squad né tentar ganhar a pontuação lá de conduta aí ele vai pegar zip ó mas não cara de nossa o cara errou tudo mano como assim só tem os caras tipo parece que joga bem mas não tem a mira tem a movimentação mas não tem a mira olha olha tem cara no fundo moleque olha moleque olha esse rasgo velho eu acho que na copa do na copa que sonha lá eu vou jogar com essa arma aqui mano não vou jogar de alguém não eu acho que eu não comentei com vocês né mas eu consegui me classificar lá para quem não sabe tem outro youtuber fazendo acho que você já deve conhecer ele né mas para quem não conhece tem outro youtuber aí o axon ele tá fazendo uma como se fosse um campeonato lá de do modo solo e eu consegui me classificar que afinal aí vai ser no dia 18 e eu vou estar participando e eu acho que eu vou jogar com essa arma aqui mano caraca mano tá eu tô sentindo que ela tá mais forte do que a algo mesmo aí eu vou testar para ver se fica melhor como ah o cara não vai dar cara se fica melhor como SMG ou realmente como AR né cara esses malucos não vai sair daí tem que subir lá pelo outro lado mano pegaram a zip alguém pulou ah agora você desceu existe esse olha isso tem mais um vindo ui esse cara tava de P90 tá ó ele tava de P90 tudo bem que ele errou muito tiro mas deu para sentir que a arma ganhou essa trocação aqui mano cara sem sacanagem eu acho que dá para transformar ela numa SMG só não sei dizer para vocês se ela vai ter um hipfire bom né porque é uma AR geralmente as ARs elas tem um hipfire bem inferior a uma SMG o problema é que a P90 ela é muito muito superior a qualquer outra arma de perto né então fica complicado a gente usar a MCX como SMG caraca mano um de vida peguei poxa apareceu uma marcação de passo atrasado não mano bom tem mais nossa tem um esquadão inteiro aqui ó os cara tava vindo puto que isso olha o jeito que os cara tão vindo os cara tão andando tão fazendo a formação 4-3 isso aqui velho roubei deixa eu ver se eu consigo finalizar ué agora tá aparecendo a marcação quando o cara tá deitado nossa olha isso mano quando pega HS o estrago tem que trocar de ângulo mano tem muito cara ali deixa eu ver se dá tempo só não gostei muito do reload hein sem 100 balas eu acho que tá lento demais já que ela é uma AR mais versátil ó esse aqui foi direto ele não era do time da ó tá subindo a escada acabou a bala acabou um pulso nossa olha isso mano caramba tá muito forte velho sério puxi tá pulando aí parado acho que o analógico dele bugou ah não tem cara aqui peguei nossa que a massa eu acho que ia levantar o amigo assim na cara dura aí não pai nossa aí fodeu pra mim será que ele vai vir por aqui ele não é burro né ele não vai dar uma dessa nossa nossa olha a minha vida cara ainda bem que esse spray tava tava na bag senão a partida tava entregue pula cara tem esse é o ultimo nossa é o ultimo time eu acho isso ai agora fodeu não tem pra onde eu ir não ai morri ai vem um por um vem um por um vem um por um pai se vier grudado é foda vou tacar tudo que é granada possível ali vou ter que ir ai mano eu sabia que os cara ia grudar até que foi legal isso aqui no modo trios em eu achei que não ia ter tanto player bom galera já estou aqui no modo squad tá agora vai ser bem mais frenético vou estar conseguindo testar mais vezes a arma aqui durante a partida só preciso juntar a grana já estou com uma quantidade legal é... tem muita gente aqui calma ai o louco da onde? calma ai guerreiro chega devagar ui o que que está acontecendo aqui mano? double kill já estou com 7 mil já está dando uma treta legal aqui no modo squad hein comparado com o modo trios é... eu esqueci de falar para vocês né mas essa MCX ela lembra muito uma M13 cara puxa puxa da onde? meu deus o cara está lá camperando na torre mano calma ai deixa eu ver se eu acho mais um dinheirinho aqui mas essa MCX ela lembra muito uma M13 cara se você já jogou o Call of Duty acho que no Battlefield 2042 deve ter também mas quem jogou Call of Duty deve se lembrar que é do visual da M13 né e essa MCX lembra bastante não sei se é a mesma arma de fato né só que com nome diferente porque realmente parece bastante nossa ela deleta dale deixa eu ver se tem cara aqui embaixo os caras mataram boa chamar o Wave bom tem cara aqui na nessa vila olha vocês podem ver que ela lembra bastante cara só o Iron Sight que é diferente né aqui o Iron Sight que eles colocaram é bem aberto né não é aquele redondinho que que geralmente a M13 tem cheguei nossa uma galera aqui acho que ele vai pular eu imaginei que fosse tem mais um aqui em cima hein vai ficar sozinho aí esperando eu só não gostei desse reload dela cara que tá bem tá bem lento talvez com um carregador menor um carregador de 40 balas 50 talvez isso seja seja melhorado tem que testar as classes né talvez ela como SMG também fique uma boa alternativa nossa nossa olha isso mano eu tô jogando com uma uma R isso aqui não é uma SMG tá galera eu sei que pode parecer mas cara olha isso ela tem um tempo de mira um pouquinho demorado não é tão rápido mas nada fora do normal de uma R né é normal as ARs demorar mais para abrir a mira e cara se você jogar cravado com essa arma aqui é difícil perder uma trocação com ela eu acho que a K47 não bate de frente não mesmo ela tá tendo o dano superior essa cadência aqui da MCX ela é muito grande comparado com as outras armas né é tipo a P90 na categoria de SMG a MCX faria esse papel aqui nas ARs ó tem um cara aqui na frente ó eu tô tentando dar HS mano eu acho que se você grudar um spray na cabeça do cara ele não consegue nem reagir mano é 31 de dano esse cara tava lagado hein ai parei de atirar quer dizer acabou a bala pô não eu tenho que testar depois essa classe de SMG cara vai dar muito bom ó eu acho que o cara até atirou primeiro que eu mas não clicou a outra coisa importante galera como teve essa nova grande essa nova atualização deixa aí nos comentários né como que ficou o desempenho para vocês se teve alguma melhoria se piorou porque é foda né oxi nossa do nada será que ele vai me rushar uma coisa que eu tô percebendo é que eles deixaram a marcação de passo até quando o boneco tá deitado mano eu acho que isso aqui vai atrapalhar um pouco ó pode pode prestar atenção aqui o boneco o cara levantou nossa não escutei ele levantar mano vocês escutaram aqui mano só as mula meu deus mato cair boa ó se vocês perceberem quando os cara tão deitado tá aparecendo a marcação de passo mano eu acho que isso aqui não foi uma boa ideia não tá porque isso aqui vai atrapalhar bastante imagina você tá jogando contra um squad aí você deita três caras e você precisa recuar né você precisa se rilar aí na hora que você voltar você não vai saber se os cara vai tá em pé ou se os cara vai tá deitado tá ligado? o que eu tô querendo dizer o que eu tô querendo dizer nossa que deletada vai ser o próximo? eu já deixei seus amigos de exemplo aí ai pensei que o cara tava aqui do lado nossa olha isso mano meu deus formação 433 aqui nossa eu fiquei muito na merda vou ter que trocar de lugar parece que esses cara tá jogando em dupla o problema é que não vai dar pra pegar a zip ah se não tivesse com o besouro eu acho que eu teria levado hein deixa ver se ele tá por aqui provavelmente eles vão vindo tudo pelo telhado deixa eu pegar essa zip aqui vou dar uma adiantada ah ninguém por aqui ué onde tá esses cara mano ah o cara morreu aqui ó ah você não vai ralar o cara aí né ah eu devia ter deixado pô tô curtindo jogar com essa arma viu eu acho que ela tá um pouquinho melhor do que a AUG mano pelo menos é a sensação que tá passando a vantagem da AUG é que ela tem menos poluição visual né ai acabou a bala meu deus tem um cara no muro peguei deixa eu pegar a bala dele outra coisa também é que a bala com essa arma vai igual a água mano acaba bem rápido nem parece que você tá usando pente de 60 não sei se eu finalizei aqueles caras boa tem mais um aqui deixa eu finalizar ele logo antes que ele levante a diferença né o modo de espalha é bem mais frenético muito mais trocação não que o modo dos trios esteja ruim né faz um tempo que ele foi lançado acho que tá achando que vai ralar ação de vida ação de vida o cara não deu a cara nossa nossa olha isso eu dei mais hs nele e o cara foi deletado mais um aqui na frente acho que a dele o cara matou salvou olha lá a marcação de passo que eu falei pra vocês o cara deitado isso ai não tá legal hein não sei porque que os caras colocaram isso antes não tinha oxe o cara tá aqui nossa tá chovendo o inimigo caraca olha limpa que tá acontecendo aqui ó tipo aqui ó que tem muito cara caído se você não finaliza na hora que você voltar você vai ficar perdido pra saber quem é que tá vivo de fato bom tem mais é tem mais um cara só né dois o cara do meu time tava caído é isso GG rapaziada pô boas impressões tá joguei pouquíssimas partidas acho que eu joguei só uma ali no no modo squad né quando eu terminei o modo triosco acabei morrendo no começo mas cara de duas de três partidas duas eu amassei os caras com essa arma aqui eu acho que você vai amassar também tá tá bem forte cara tá bem forte mesmo ela tá com uma cadência muito alta então dá pra vocês então tá valendo a pena vocês testarem logo logo eu solto o vídeo aí com a classe vou dar uma testada né vou ver qual que é a melhor variação vou jogar com ela como SMG também pra ver se fica legal mas é isso tamo junto até a próxima